CSA Os seus atletas possuem a bravura das tempestades do mar Os seus atletas possuem a bravura das tempestades do mar Quando o CSA entra em campo vão para o ar as explosões E a torcida vibrante anuncia estão entrando os campeões Ao vianil desse céu são as cores do meu CSA Os seus atletas possuem a bravura das tempestades do mar